Olha que bicho mais feinho, um gato do cemitério, não tem orelha. Eu estava cutucando ele, na verdade eu parei para olhar para ele, dirigir a palavra brevemente e ele levantou e veio para o meu lado já ronronando essa coisa feia, feia que dói. Aí eu peguei esse aqui para cutucar ele e ele curtiu, olha, adora, adora. Aí ele veio se enxergando, tipo se esfregar na minha calça. Lindo. E aí, não teve jeito, ele veio na minha mão, né? Gosta de um carinho, meu judiação. Quanto tempo ninguém faz carinho em você, bicho feio. Um, um feinho. Ih, pronto, chegou outro feinho. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu gosto deles e eles sentem isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Suíxo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.